Eu vou fazer esse martelinho aqui ó, só com ferramenta caseira Olha o amassado galera, olha o amassado Só com ferramenta caseira Muitos caras, muitos martelinhos nem com ferramenta profissional não fazem esse martelinho Eu vou fazer só com ferramenta caseira, que estão aqui galera ó Essas ferramentas galera, elas foram feitas de aço inox Eu que dobrei, esquentei, dobrei O martelo galera, eu comprei o martelo pena, meti a lixadeira Fui afinando e puli a ponta para trabalhar E essa luminária aqui galera, eu comprei o pedestal No Mercado Livre, comprei o acrílico e meti um LED ali atrás E está funcionando e dá para trabalhar E se eu trabalho galera, você também vai trabalhar Claro que um serviço grande, complicado e conhecido, você não vai conseguir fazer Mas para quem está começando e dá até hoje Como você vê galera, eu faço o serviço profissional E eu uso minhas ferramentas caseiras que estão aqui ó Eu que fiz, vou fazer tudo ferramenta caseira Eu não comprei nada aqui, eu que fiz tudo E olha a complexidade do amassado Olha a complexidade do amassado Tá, eu vou, está dando sequência aqui galera Ah galera, detalhe Todas as ferramentas eu já adiantei Ó, eu todas passaram a fita crepe na ponta Tá bom, todas Porque no início do martelinho de ouro, quando você vai começar a alavancar É muito importante você passar a fita crepe na ponta Tá bom galera, é muito importante Tá, eu vou deixar no esquema aqui Vou começar a levantar aqui para fazer esse amassado Para você ver, só com ferramenta caseira Tá bom galera, gosta Galera, já dá o like galera Pelo amor de Deus Imagina que você fizer um amassado desse tamanho aqui ó Desse tamanho aqui ó Só usando ferramenta caseira Isso já merece o like já galera E se inscreva no canal aí também Tá bom galera, compartilha com os amigos e tal Porque isso aqui merece um não like não Merece uns 50 mil likes Entendeu? Pelo amor de Deus né Tá bom? Me ajuda aí Eu já vou dar sequência aqui Com ferramenta caseira Nada foi comprado E você que está começando no martelinho de ouro aí Não sabe nem tirar ovinho Querem comprar dentro de craft PDR 12 e o caramba Que vergonha na sua cara rapaz Tá bom galera? Já voltei mostrando para vocês como que eu vou fazer É, vamos lá galera ó Eu vou começar a levantar o amassado Com essa ferramenta aqui ó Ó Vamos escolar no pneu Vamos bem devagarzinho ó Sempre devagar tá galera? Ó Já começou a voltar Bom sempre galera Sempre onde tem a maior tensão Quando vão fazer desse jeito assim Onde está a maior tensão Está segurando mais o amassado Então é tipo uma pressão que segura tá? Tem que me levantar no elo Ah se é um pouquinho mais de tensão Também não tem problema não Tá ó Se não tivesse com a fita crepe aqui Já teria trincado tinta e tal Galera outra coisa Cada um trabalha do jeito que quer né galera Mas aqui para mim é um pouco mito Esses caras falar Ó Cara Dá até bem que aqui já com uma pressão Tá? A gente segura aqui assim ó Ó Tem uma pressão ó O que que está acontecendo? Vou te dar aula O que que está acontecendo isso daqui ó É porque aqui está alto ó Tá? Vamos abaixar aqui ó Devagar ó Ó Ó lá Já segurou lá Tá vendo? Vamos levantar aqui ó E tem muito a ver galera A pessoa fica se matando aí E ninguém dá dica galera Eu dou dica Galera se inscreve no canal e já deixa o like Vai Não quer nem saber Estou mandando se inscrever e dar o like Para ajudar o pai Tá? Aí ó Ali já veio né A minha parte vai iluminada para cá Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar no ângulo melhor para vocês verem galera Bom já deu para a gente chegar melhor né Agora a gente vai vir nessa pressão aqui tá galera ó Iluminado é o mesmo esquema Tá? Vamos colocar aqui ó Vamos que vamos ó Ó galera ó Galera a primeira levantada Último ó Tá vendo ó Sempre a fita crepe na ponta do térmico para não marcar muito Ah galera o que eu estava falando aí para vocês que eu ia falar Tem muita gente que fala que o sobrador térmico é para amolecer a lata É mentira É mentira O sobrador térmico galera ele é para dar uma amolecida na tinta Tá? Mas a lata ele não amolece não Tá bom? Mais um pouco aqui Agora vamos aqui galera ó Tá? Ó Sempre vai na pressão de tal amassado que estava aquela maior pressão galera Que está segurando o amassado O máximo que você puder levantar com a fita crepe Na ferramenta é melhor Tá? Agora temos uma amassada aqui ó Só que agora eu vou precisar virar a luminária galera Para eu poder pegar esse amassado aqui Porque daqui já não vai dar para pegar Tá bom? Como eu falei para vocês galera Eu mudei a posição Agora eu preciso pegar esse amassado aqui ó Então vamos pegar ele daqui ó Ó Não tem segredo Vai onde tem mais pressão no amassado e vai levantando Ó Galera o sobrador térmico ele serve Não é sempre também não galera É muita bala linha que eu estou vendo na internet aí O sobrador térmico ele serve para dar um pouco Para deixar a lata A tinta um pouco mais mole A lata não fica mole não Tá bom galera? Ó vocês viram aí ó Esse aqui é o que a gente já conseguiu chegar É Rapidinho galera ó Olha que parâmetro como que estava Olha como que já ficou Né? Agora galera Nessa parte aqui Já tem que tirar a fita crepe da ponta da ferramenta Para poder Ela poder pegar com maior firmeza Tá bom? Vamos Vou tirar a fita crepe da ponta da ferramenta aqui Já volto fazendo para vocês Vem galera Que eu dou aula galera Eu dou aula para vocês aí ó Vocês tem que me seguir Compartilhar meus vídeos aí galera Eu dou aula para vocês Tá bom? Galera dúvida É só chamar no privado aí galera Eu não tenho Comigo Problema comigo não Se tiver que ensinar Eu vou ensinar Quem também não quer ser martelinho de olho E tem dúvida Eu vou ensinar Galera mais uma vez Só com ferramenta caseira Tá? Não comprei nada aqui Que eu vou fazer esse vídeo Eu não comprei nada Tá bom? E é trampo de 800 reais Viu galera? Para quem normalmente pergunta o preço do serviço aí É servir de 800 reais Tá bom galera? Ou você prefere levar por 500 Para o porco do lazarin Do outro funelinho Cheio de massa Deixa nos comentários aí Então galera Eu vou te deixar um zoom aqui Eu tirei a fita crepe da ponta da ferramenta E vamos começar a trabalhar aqui Eu preciso tirar essa tensão forte Que está aqui Que está sempre massageando Galera Galera Nunca se esqueçam Mesmo que a sua ferramenta seja caseira Se está começando A ponta da ferramenta A ponta da ferramenta Galera Tem que estar sempre bem arredondadinha Sempre bem pulidinha Nunca vai esquecer disso daí Aí galera Vamos pegar nosso martelinho caseiro aqui Vamos tirar um pouco de tensão Caseiro Martelinho caseiro Dá uma olhada aí Martelo pena caseiro Isso aqui você compra Qualquer casa de ferragem É por 20 contas Aí você arruma o martelo Para você trabalhar Olha lá Olha aí galera Sobrou Dois amassadinhos aqui Está vendo Agora eu vou pegar Nessa posição Daqui E vou tirar eles Agora é sempre o mesmo jeito A ferramenta aqui por baixo Ancorada no pneu Não precisa ficar Passando o tempo Esquentando não Que a gente vai Amolecer a lata Que não vai não Tá galera O bolso é a gente Do sofrador A gente quer amolecer A tinta Para não trincar O que não é Nesse caso Aqui também não Viu galera Vocês são muito enganados Esse monte de idiota Que eu estou passando Dica falta para vocês Tem muita gente Que quer colocar Complexidade Que quer ficar falando Que tem que fazer isso Fazer aquilo E não sei o que E quer forçar o cara A comprar as ferramentas Dele Tem uma outra maçalinha Aqui em baixo Galera Que eu vou tirar Com essa ferramenta aqui Bem ali Olha Olha como o ângulo Da ferramenta Pega lá Eu que fiz Olha como o ângulo Pega certinho Nem tem no mercado Isso está aí Eu como não tem no mercado Eu fui lá e fiz Eu sou Eu sou poderosão Eu sou bravo do bravo Tá Então aqui Vamos só espalhar Um pouco aqui Espalhando Galera Eu vou levantar aqui Apertar aqui Aqui é tudo caseiro Não tem nada contrário Aqui não Tem cara que estou enganando Vocês aí E se eu pegar alguém Enganando O meu seguidor Do martelinho Eu vou ficar nervoso Eu quero nem saber Aqui galera Notem que tem uma Uma pressão Bem aqui em cima Está vendo Amassado aqui Galera Agora você viu Bem aqui Agora eu vou tirar ele Infelizmente Eu estou gravando Sozinho Não dá para mostrar Tudo Mas Dentro do que eu posso mostrar Vou mostrar para vocês Vamos lá Vamos lá Agora Sem Vita Crepe Sem nada Porque o amassado Já está no ponto de mim Finalizando Galera Vamos trazer a luminária Para cá Mesma coisa Galera Vou mostrar para vocês Para que vocês Passem na luminária Olha Nós vamos naquele Amassado ali Agora Tá Olha Ver se você consegue Pegar ali Olha Mesmo esquema Com a ferramenta Aqui por baixo Vamos aqui Olha Consegue pegar aqui Galera O martelinho de ouro É simples O pessoal fica Colocando medo Nas pessoas Que estão começando Mas é simples Não tem segredo Não Não é que É tão simples Assim Você veja bem Porque se eu aprendi Qualquer um Pode aprender Se tem tanto cara Que é martelinho de ouro Por que você não vai Conseguir aprender Né Galera Tem uma pressão Aqui Tá vendo essa beia Aqui Vou abaixar ela Com o martelo caseiro Agora Vamos lá Eu gosto de mostrar Galera Eu gosto de mostrar Para todo mundo Para todo mundo Aprender Ah mas E se alguém Todo mundo aprender Ninguém mais Vinha fazer martelinho Comigo Eu não quero nem saber Eu também Estou ensinando Anel vindo ali Galera Isso Mais uma pressão Tem que tirar Mais um pouco Daqui Galera Eu vou precisar Mudar a posição Da luminária Mas eu vou mostrar Para vocês Olhem isso Do jeito que estava Galera Do jeito que está Já Ah mas você vai ter Essa tensão pesada Aqui Eu vou tirar também Galera E vou mostrar Para vocês Tá Aqui na posição Vamos virar A luminária Aqui Mudei a posição Aqui Galera Agora eu vou Agora eu vou Galera Numa parte Que é um pouquinho Mais complicada Que é essa parte Aqui Tá É um pouco Mais complicado Aqui já exige Um pouco mais De cuidado Galera É mas Não precisa De ficar esquentando O chá Eu vou De cima Para baixo Vamos Vem fechar Nessa amassada Aqui Eu ia me fechar De cima Para baixo Ó Ó a ferramentinha Galera Comprei o aço inox Dobrei E soldei O cabo em T Aqui E coloquei É É Cola Cola de martelinho De ouro E fiz uma ferramenta Top Para trabalhar Nem tem no mercado Essa ferramenta Aqui galera Você tem ideia Tem de outras Angulações Mas nessa Não tem Ó Ó Vamos ver Ó E o amassado Vai saindo Galera Sempre devagar Não Nunca com muita Força Tá galera Pelo amor de Deus Vai chegar aqui E querer arregaçar Tudo Com essa O seu nervosismo Que você tem Não Que aí Vai ferrar Tudo Agora eu vou trocar Dessa ferramenta De angulação Aqui galera Ó Ela tem uma angulação Que ela vai pegar aqui Ó E vai fazer assim Tá Vamos lá Pipoco galera Aqui embaixo Tá Agora eu vou ter que tirar A fita crepe dela Galera Para a gente poder Trabalhar o acabamento Vamos ali galera Com a mesma ferramenta Só que agora Está sem a fita crepe Na ponta Tá É tipo mais Para já Para a gente Para entrar É tipo Finalizando Ó Galera Eu queria pintar O para-lama O cliente falou Não Eu não quero pintar não Você vai sem pintar Eu falei Não vai ficar top Não vai ficar zerado Não Ele falou Não Mas não tem problema Eu só não quero pintar Eu falei Beleza Quem manda é o cliente Né galera Fazer o que Apagando Estou nem vendo Deixa o like Que vocês querem no canal Tá galera Tem que ir alavancando Devagar Tá galera Não alavancou com força Não Não dá problema Tá Aqui na aba No vinco já Do paralama Já vamos vincar ele Galera Levantando Indo ouvindo Nota aí galera Que tem umas depreciações Aqui ó Eu já vou baixar Aqui ó Se ele tiver pressão Galera Não dá pressão que fala Se ele tiver nervo ali Segurando Ele não vai deixar o amassado subir Então tem que tirar Tá Tá bancando ó Começando vai subindo Galera Aqui já é um pouco mais chato De tirar Galera Esse meio Aqui vai subir Olha como ele tá subindo Não é que é impossível Vai subindo Só que tem que ter paciência Ó E aí galera É assim ó É levantando Dá tensão E tirando tensão A gente vai chegar No resultado legal Então galera ó Vocês dobem Provinho não ficar muito comprido Eu vou Já mostrei pra vocês Como fiz a parte mais difícil Então vocês notem ó Esse paralama Como que ele tava Né Vocês notem Como que ele tava É como que ele já ficou Já alinhou o paralama Então quer dizer Aquela mão de massa Que o louco ia dar A gente vai precisar dar mais Tá Eu vou finalizar ele aqui Galera Já volto com ele Pronto pra vocês verem Como que ele ficou É Eu vou dar uma polida aqui Galera Pra dar uma melhorada Pra melhorar o ângulo de visão E volto com ele Finalizadinho Pra vocês verem Tá bom Que ele fica zerado Você nota que é um paralama Que até troca Né galera Nesse pontinho Que tá aqui galera Eu vou fazer uma micropintura Aqui Falei pro cliente Que não fica 100% Mas ele não quer saber Ele não quer pintar o paralama E eu falei pra ele Que essas sujeiras aqui Saem no polimento E saem mesmo Tá bom Que é coisa fácil Galera Essa sujeira aqui Ela sai com qualquer massa de polir Não tem segredo Qualquer massa de polir Que você usar com algodão de polimento Vai tirar Essas coisas superficiais do seu carro Tá O que não sai do carro Galera Que é esse risco profundo Tá Aí não sai Mas essa sujeira Essas coisas tudo Você tira com qualquer massa de polir E depois passa uma serinha Tá Agora galera Eu só vou voltar com ele finalizado Pra vocês Porque senão o vídeo Vai ficar muito comprido Aí fica até chato de ver Tá bom Galera Eu não poderia deixar de mostrar Quando bateu Vocês estão vendo que tem Ele fez uma veia aqui Tá vendo Eu não poderia deixar de mostrar Precisa tirar E saber Que é pra fortalecer Aqui A gente tira assim Eu não posso ver Se nota, galera, que fortaleceu aqui, ó Aqui tava mole Só que se a gente for vindo aqui, galera, ó Olhando aqui de cima, aqui a peça tá suja ainda Aqui tem um nervo também, ó Bem aqui, ó, tá vendo, ó Daí vocês conseguem ver, ó Precisa tirar também, ó Vamos tirar, ó Aqui, galera, tem um amassadinho, ó Que tem que tirar ele, ó Tá vendo, bem aqui, ó Vou tá tirando ele aqui E daí, galera, pra frente é só a parte Só ficou a mesma parte de finalizar Tá? E fazer a parte da limpeza aqui Pra finalizar o vídeo, pra vocês verem Então tá aí, galera, ó Trabalho finalizado, ó Tá? Tem umas marquinhas aqui ainda pra tirar Pra vocês verem aqui Eu tenho uma marquinha aqui pra tirar, ó Galera, lembra que eu falei pra vocês Que eu não garanti 100% do trabalho Tá vendo aquela marquinha que eu falei que ia ficar? Ficou aqui, ó Vou colocar a câmera de pertinho, ó Tá vendo, ó Ficou duas marquinhas aqui, ó Galera, mas Esse trincadinho aqui É muito melhor deixar esse trincadinho aqui Do que tirar a originalidade da pintura Né? É muito melhor deixar esse trincadinho aqui Do que a gente tirar a originalidade da pintura Tá? Pode ver, ó Olha o trabalho top Então Então, galera Um martelinho de ouro É complicado, galera É muito complicado Porque tem gente que acha que é fácil Né? Outras pessoas condenam a minha atitude Porque eu falo que funileiro é passador de massa E é mesmo Imagina se o funileiro pega esse paralama aqui Né? Dois dias, galera Eu demorei pra fazer o trabalho, tá? É A gente tem, galera A gente cansa muito de ficar na mesma peça Então, por isso que a gente pede Costuma pedir um pouquinho mais de prazo Tá? Essas coisas aqui Então, eu fiz uma parte no dia Outra parte no dia Eu vou entregar o carro agora Estou entregando o carro já sábado Então, eu vou entregar o carro agora à tarde Tá? Mas você pode ver de ângulo O ângulo, se vocês quiserem, ó Tá? Trampo top A marquinha não tem como A marquinha ia ficar Eu falei pra vocês desde o começo do vídeo Que ia ficar Tá? Então, eu não ia querer colocar defeito no meu trabalho, não Porque eu falei Essa marquinha aqui, ela vai ficar Né? Mas vocês vejam bem Do que estava pro que ficou Galera, eu acho que Na minha concepção Esse trabalho aqui Está uns Uns 95% aí Tá? 100% não vai ficar nunca mais Meu garanto é que os 95% ficou Tá bom, galera? Então é isso daí, galera Eu sou o melhor martelinho de ouro que tem Galera Não tem martelinho de ouro que faz esse serviço aqui Não tem Eu desafio qualquer martelinho de ouro da plataforma Está desafiado, o desafio está feito O martelinho que faz um trampo desse daqui Que eu fiz aqui, galera Qualquer um, eu desafio qualquer um Pode vir com o pai O fuderoso está chamando Eu desafio qualquer martelinho de ouro A fazer um trabalho desse daqui que eu fiz Ah, preço Galera, cobrei R$ 1.300 para fazer o trabalho Se eu fosse pintar, eu goberia R$ 2.000 Ou trocaria o paralama Só que o paralama desse, só o paralama original custa R$ 1.700 Então, né, já sabe Então, galera, é isso daí Martelinho de ouro, é R.A. Martelinho de ouro Sempre, sempre, galera Precisou de martelinho? Entra na internet e procura R.A. Martelinho de ouro Vai estar passando o telefone aí Vocês vão marcar aí É só me ligar e marcar Agendar e vir, tá Tem martelinho que fica 100% Tem uns que não fica, tem uns que fica 80% Na minha concepção, galera Pela essa marca que ficou Que eu falei pra vocês aqui, ó Mas eu falei desde o começo do vídeo Que ela ia ficar Essa marca aqui Porque ficou um trincadinho da tinta Mas olha isso daqui, pô Pelo amor de Deus Será que alguém vai falar mal No serviço desse daqui? Pô, deixa o like aí, né? Se inscreve no canal Tá bom, galera? Martelinho de ouro R.A. Martelinho do amor da serra O melhor martelinho de ouro do Brasil O doutor martelinho, como me chamam na plataforma aí Não tem igual eu não, galera Tá bom? Vamos que vamos Tchau Tchau